E agora o Alex Rufo dá uma dica para os amantes da velocidade que estão sem corridas. Eles podem recorrer ao streaming para assistir um clássico do cinema e matar a saudade das pistas. Acompanhe. Pode tirar o office da sala, colocar a pipoca no micro-ondas, refrigerante na geladeira, porque hoje é sábado e sem os carros na pista de Hanoi para a classificação do GP do Vietnã, que foi cancelado devido ao Covid-19, vamos dar sequência agora com o nosso especial de Motorsports na telona. Então se ajeita bem no sofá, porque um dos maiores ícones de todos os tempos dos filmes de ação de Hollywood é o protagonista do filme dessa semana, Steve McQueen. 55 carros, 110 pilotos e as 24 horas mais poéticas do planeta, Le Mans. Esse foi o tema escolhido pelo piloto e ator estilo rebelde de Hollywood, que dispensava dublês nas cenas de ação para curtir uma das suas maiores paixões, o cockpit de um carro de corrida. Com o sucesso de Bullitt, lançado em 1968, Steve McQueen levou a sua fama rebelde das ruas para a pista e para as gravações, com exigências para que Le Mans fosse fiel à mais tradicional prova de longa duração do automobilismo mundial. O filme retrata o duelo entre os postes 917 e as Ferrari 512S, que marcaram o início dos anos 70 nas provas de longa duração. Com seus principais takes captados por 20 câmeras durante as 24 horas de Le Mans de 1969, o realismo com cenas de uma corrida de verdade foi preservado. Os atores só entraram em cena no ano seguinte, com as filmagens durante a prova de 1970, sem público e com captação de imagens mais fechadas nos carros e no pitlane. O diretor John Sturges, que já tinha trabalhado com Steve McQueen em Sete Homens e Um Destino e Fugindo do Inferno, foi o grande escolhido para dirigir o maior clássico das provas de longa duração. Com o início das gravações, as diferenças entre Sturges e McQueen vieram à tona. O diretor queria um roteiro mais pasteurizado e formatado para Hollywood, enquanto o ator buscava o realismo da pista de corrida. Não demorou para que Lee Katzin assumisse a direção do filme. Katzin seguiu a risca orientação de McQueen, que praticamente redita o cinema mudo, com os últimos 37 minutos de filme ambientados pela trilha sonora e ronco dos motores, sem qualquer diálogo entre os atores. O Porsche Azul Celeste da Golf Oil foi a grande estrela do filme. O modelo 917 venceu a prova em 1970, mesmo ano das filmagens, com a dupla Richard Atwood e Hans Herrmann, marcando a primeira vitória da marca alemã na categoria. Todas as Ferraris em cena foram emprestadas de um distribuidor belga, já que Enzo Ferrari se recusou a ceder os seus carros para o filme, que tinha como bandeirada final a vitória de um Porsche. O modelo 908 de Steve McQueen foi utilizado como camera car e precisou se classificar de verdade para as 24 horas alemãs para estar na pista durante a corrida. Andou tão bem que chegou a ocupar a oitava posição e só não terminou na segunda colocação devido às constantes paradas nos pits para a troca das baterias das câmeras. Um dos takes mais realistas da corrida foi obtido com a instalação de uma câmera na janela lateral do Porsche 917 de McQueen, com captação de cenas inéditas no cinema, com o carro em alta velocidade e depois com a parada nos boxes em plano sequência. O mesmo recurso de filmagem foi utilizado para dar mais realismo a cena onde o Porsche evita o acidente com o carro mais lento na pista para depois se chocar inúmeras vezes no guardrail até ficar completamente destruído. Com estilo próprio, pilotos de verdade e sem qualquer roteiro, Le Mans se tornou um culte-movie do automobilismo que ao lado de Grand Prix é o filme de corridas mais assistido de todos os tempos. Alex Rufo para a Jovem Pan.